Está nascendo o Templo Cabreúva, Templo Nacional Kadampa, maior templo do planeta Terra. O Castelinho está lá fazendo o profissional, aqui vai sair o templo de um escultor de areia, com essa visão bonita. E aqui vai sair o templo de um curioso, que com a ajuda de Buda está tendo a coragem deste empreendimento. O que nós estamos querendo fazer aqui, vocês verão agora, é essa fantástica obra aqui do Templo Cabreúva. Olha só, está aparecendo que vai nascer ali, não está? Está aparecendo. O engenheiro é isso aqui. E aqui, aqui, essa mesma obra aqui, agora feita por um escultor. Entendeu? Um escultor profissional.